Estou sozinha, sem ninguém aqui comigo Sem um amigo para a gente conversar Só o passado que está aqui no presente E a bebida para me aliviar Vejo o cigarro queimando aqui no cinzeiro E minhas mãos perderam as forças de pegar Meu Deus do céu, sem a dor dessa pessoa Que estou tentando desse mundo por amar Garçom amigo, traga mais uma cerveja Pois essas taças eu não quero ver vazia Mesmo sozinha, sem sadaque nessa mesa Eu não importo de amanhecer o dia Pensando nele eu perco a noite inteira Carro amigo eu pago todas as despesas Eu só te peço que não feche esse vale Me ajude a acabar com essa tristeza Eu só te peço que não feche esse vale